Alô bateria, salve salve amigo torcedor tricolor, tô aqui pra falar um pouquinho sobre a situação do Fluminense, até acabei incentivado pelo vídeo do Rica Perrone, muitas pessoas podem falar que de repente a gente tá sendo passapano ou coisa parecida, mas eu acho que a grande verdade é a seguinte, o que dava certo ano passado não tá dando certo agora, todo mundo batia a palma, existia o Dinizismo e todos queriam a renovação do contrato do Fernando Diniz, Fernando Diniz foi sondado pela CBF, assinou um contrato pela CBF e não abandonou o Fluminense. Ah, mas tá dando errado, ah, mas ele tá inventando, ele sempre inventou, ele sempre tentou fazer de uma forma que ele acreditava, que ele achasse ou que ele achava que podia dar certo, que podia melhorar, que podia dar um direcionamento pra melhoria do time. E agora a gente passa por essa turbulência, e o que a gente menos precisa nesse momento é a questão política, porque a questão política ela divide, e nós temos que estar juntos. Já vi alguns canais aí falando fora Mário, fora Angione, fora Fred, quanto Fred ganha, o que que ele faz? Cara, quando tava dando certo, ninguém questionava, porque tinha medo de ser rotulado, como o coveiro, como aquele que tava jogando contra, o time tava ganhando, tá jogando contra, que é a desgraça, e agora é o apocalipse, né? São os mensageiros do apocalipse, os mensageiros do caos. E eu acho que nessa questão a gente tem que estar unido, né? Obviamente que terão alguns aproveitadores, terão algumas pessoas que vão falar o que achar que tem que falar, pra poder desestabilizar tudo o que acontece no Fluminense. E assim, eu acho que o que a gente menos precisa nesse momento é de um racha do clube. Já tá difícil pra poder conduzir. Mas vocês acham que o Fluminense, ou que as pessoas que estão no Fluminense não entendem nada de futebol, ganharam a Libertadores, ganharam a Recopa, um bicampeonato brasileiro, né? Um posicionamento digno dentro do campeonato brasileiro, com o orçamento que tem, com o elenco que tinha, porque não entendem de futebol? Porque não querem, porque querem o caos do Fluminense, que querem a pior coisa pro Fluminense. Eu, sinceramente, eu queria que todo mundo refletisse um pouquinho em cima disso. Ah, mas o presidente tem que ter uma postura pra poder controlar essa sangria desatada, porque a gente não ganha sete jogos. A gente ficou um período também, quando a gente perdeu pro River, eu tava lá na Argentina, no Monumental, naquele período ali, a gente também quase ficou fora da Libertadores, e a gente não vinha mostrando um grande futebol. Os times oscilam. Ah, mas o Fernando Diniz inventa. Volto a dizer, sempre inventou. E eu sou um ferrenho crítico a algumas situações, né? Mas eu acho que esse momento, as críticas têm que acontecer. As cobranças devem existir. Mas não se pode abandonar o time. Não se pode criar um racha, muito menos um racha político. Porque a gente fala da sobrevivência do Fluminense. Ou você quer que o Fluminense seja comprado por um fundo árabe? Se quiser que seja comprado por um fundo árabe, tudo bem. Se vocês acham que é a solução. Vocês veem aí como é que tá o Vasco. Vocês veem a posição e a confusão que existe dentro do Vasco e eles são safi. Foram comprados, aí por um fundo. E agora estão nessa briga judicial. Então, eu acho que é o momento da gente se unir. É o momento de dar confiança. De passar confiança pra quem tá lá. Depositar a nossa esperança e a credibilidade de tudo que vem sendo feito neste momento. Então você, amigo tricolor, amigo torcedor, óbvio que você pode fazer suas críticas. Mas eu acho que vocês não podem abandonar o clube neste momento. A gente já passou por situações muito piores. E a torcida não abandonou. E eu acho que agora não pode acontecer o que aconteceu. ou o que vem acontecendo. De ter um massacre em praça pública, um apedrejamento em praça pública do Diniz. Do Diniz, dos jogadores, da comissão, da diretoria, do presidente. E não vem me falar que eu sou passa-pano, não. Eu acredito e confio no que tá em todo projeto. E mais do que isso, eu acredito no Fluminense. acredito na força da nossa camisa. Acredito na nossa torcida. ou vocês acham que a gente não pode acreditar no Felipe Melo, no esforço, na união, na comunhão daqueles jogadores? Felipe Melo, Marcelo, Ganso. E eu sou um ferrenho crítico ao Ganso, hein? Fábio. O que o Fábio agarra é uma monstruosidade. Ah, mas a bola passa muito no pé dele e ele entregou alguns gols. Concordo. Concordo que ele não é tão bom assim com os pés. Então são fatos que devem ser revistos. Mas não dá pra jogar um trabalho todo fora. Você não pode simplesmente amassar um papel e descartar. Eu acho que o Fluminense, ele vem construindo uma identidade de futebol a partir do conceito do Fernando Diniz que pode nos dar fruto no futuro. Agora, a gente tem que acreditar no trabalho. E a diretoria do Fluminense tem acreditado no trabalho do Diniz. Por isso que montou um elenco voltado pro tipo de jogo do Fernando Diniz. Eu acredito nessa reviravolta. Eu acredito que tudo possa mudar. que o Fluminense possa se reestabilizar e voltar a trilhar o caminho das vitórias em uma arrancada memorável nesse campeonato brasileiro. Tivemos vários desfalques. Isso não pode ser a desculpa. Mas tivemos vários desfalques dentro do estilo de jogo que o Fernando Diniz cria. Isso pesa. E alguns jogadores não performaram ainda. Eu gostaria de ver o Terence um pouco mais. Eu acho que ninguém contesta a contratação do Terence quando ela veio. Hoje é contestável porque até agora não apresentou o que deveria apresentar ou o que a gente esperava que pudesse apresentar. Mas eu acredito também que ele poderia ter um pouquinho mais de minutagem. Falando um pouquinho dos jogadores. Douglas Costa. Eu acho que é um jogador que tem um pouco mais de velocidade. Não sei se tem a técnica toda aqui do um contra um. Eu acho que ele é mais de bater na frente e impor velocidade. Então tem que se criar uma estrutura ali para ele poder apresentar o melhor futebol. Renato Augusto, apesar das contusões, tu vê que quando ele entra ele contribui. Gabriel Pires entrou nesse último jogo. Mostrou que tem condições técnicas de jogar. Eu volto a dizer, voltando às invenções, eu acho que ele seria um grande zagueiro. Mas, esse é o Fernando Diniz que vai ter que ditar. Acho ele meio pesado para ficar ali na volância. Mas é uma opinião minha. André está fazendo falta, John Wara está fazendo falta. A gente não pode ficar à mercê de dois ou três jogadores, como o Nino também faz falta. A gente tem que se reinventar com o que a gente tem. E olho para o grupo do Fluminense e vejo que a gente tem um grupo que realmente dá para poder fazer um trabalho e a gente não merecia estar onde está. Por conta do elenco que a gente tem. Então, torcedor, eu acho que a gente tem que dar esse voto de confiança, tem que abraçar esse time, tem que abraçar essa diretoria e confiar. Muita gente reclama da renovação do Fernando Diniz. Mas, pô, em sã consciência, alguém acharia que estaríamos na zona de rebaixamento no último lugar da tabela nesse momento? Se tivesse renovado com o Fernando Diniz e o Fluminense estivesse brigando no G4, todo mundo ia estar falando. Batendo o pau, tá vendo? Ainda bem que renovou, eu tinha que renovar mesmo. Como a coisa não está dando certo, vou trabalhar. Como não está dando certo, as pessoas estão criticando. Mas a gente tem que acreditar que será encontrada uma solução para poder reverter todo esse quadro. Então, torcedor, entendo quem não vai no Fla-Flu e espero que possam ir ao maior número de torcedores possível porque ali é o nosso lugar e vamos apoiar porque temos que ganhar esse jogo para poder fazer essa reviravolta. Saudações, tricolores. Fique ligado no canal Fla News que a gente sempre traz alguma coisa aqui especial para vocês. Tchau! Obrigado.